Música Precisei de uma frase certa pra te falar E uma só errada pra lhe perder Eu levei todo o tempo pra te amar E um minuto e só perdi você Conhece alguém, um forte e amante Loucura né, mas seja alguém Que já trouxe um grande amor Por um instante, por risco e nem Vai ser o que é o coração de mar Onde é que você faz o negócio de Trocar o prazer e porrazer Uma abertura boa e maior É assim o negócio de coração Onde é que você faz o negócio de Trocar o prazer e porrazer Ela falou que não quer mais doença Coro e dore com essa Além do novo, você tem que ir O ar, 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 você tem que ir Conhece alguém que jogou No ar, você tem que ir Loucura né, mas seja alguém Que já trouxe um grande amor Por um instante, por risco e nem Mas seja alguém Coração me fala Como é que você faz o negócio de Trocar o prazer e porrazer Uma abertura boa e maior É assim o negócio de coração Como é que você faz o negócio de Trocar o prazer e porrazer Ela falou que não quer mais doença Agora é nova com essa Tem muito mais, tem muito mais, tem muito mais